O último dia de competições começou cedo. No ginásio poliesportivo, Baipendi e Poços de Caldas disputaram o terceiro e quarto lugar do futsal feminino. Durante cinco dias, 26 cidades da região participaram da fase final do Jojuninho. O Oxupé participou de todas as modalidades, mas o melhor resultado foi o do futsal masculino. No ano passado, a cidade ficou em primeiro lugar. Já este ano, disputou o terceiro e quarto lugar com a cidade de Campestre, que mostrou o melhor controle de bola. No primeiro tempo, o adversário aproveitou as falhas da defesa guachopeana e fez 3 a 0, ficando mais próximo da medalha de bronze. Nessa fase final, agora a gente chegou meio, achei, meio que sapato alto, eu acho. Aí só fez um jogo bem, os outros jogos foram muito mal. E hoje mostrou porque que veio. Então, o track ganhou, ganhou bem, foi 6 a 2. Então, hoje eles mostraram para que que veio. Infelizmente, foi tarde na competição. No segundo tempo, o time de Guachupé tentou uma reação com dois gols de Matheus e Rodrigo Moreira. Mas Campestre fechou o placar com mais um gol. Final da decisão, Campestre 4 e Guachupé 2. O time dele sempre foi bom, é que o nosso time esse ano estava forte. Já tinha sido campeão da LIDARP, o time estava forte, estava unido e conseguimos ganhar esse jogo. Para o diretor de esportes do município, mesmo com a falta de medalhas, Guachupé fez excelente campanha no Jojuninho. E nosso trabalho, essas escolinhas que a gente mantém, tudo, é a maneira de elas estarem se competindo, participando dentro da cidade, a família assistindo, tudo. A gente fica muito satisfeito, muito feliz e põe a prova também, a nossa capacidade de se organizar também. Até a fase final, Guachupé estava em quinto lugar na classificação geral do Jojuninho, com 23 pontos. Em primeiro lugar, a cidade de Varginha, com 60 pontos. Poços de Caldas em segundo, com 42 pontos. Pousa Alegre em terceiro, com 29 pontos. E São Lourenço em quarto lugar, com 25 pontos. Essa é a primeira vez que Guachupé cedia a final de um evento esportivo do porte do Jojuninho. Essa competição é para entrar para a história de Guachupé. A gente já tinha sediado fases micro-regionais e regionais do Geng, etapas pré-jogos de Joju e Jojuninho, pré-jogos de Gime. Mas nessa magnitude, uma fase final, com quase 1.800 atletas competindo pela cidade, por todas as cidades, são 64 cidades participando. Pela primeira vez, sim. A gente fica muito feliz porque o Hospé tem essa capacidade de absorver uma competição dessa e os resultados, sendo que está sendo aí das cidades satisfeitas, com a estrutura, a gente fica muito feliz.